Olha só, é matéria exclusiva pra você, exclusiva, quente, acaba de sair nos principais jornais do Brasil, claro, né? A galera do consórcio está querendo maquiar pra ficar bonito pro Randolfo Rodrigues, mas olha só, exclusivo, pessoal. Ala do PT age nos bastidores para barrar filiação de Randolfo Rodrigues. É isso mesmo, o Randolfo Rodrigues que era filiado à Rede Sustentabilidade da Marina Silva, que a Marina Silva bateu firme com ele por conta de questões ambientais, de exploração de petróleo na Amazônia. Vocês acompanharam isso daí? O Randolfo Rodrigues ficou bravo, que é um baita de um puxa-saco do Barba, e disse não fico mais aqui na rede, não fico, né? Como eu sou praticamente o assessor do Barba, o defensor das ideias dele aqui no Congresso Nacional, eu vou pro PT. Aí disseram pra ele, pera lá um pouquinho, pro PT você não vem não, né? Porque tem muita gente aqui que ainda precisa receber as benesses, né? Os benefícios, se é que você me entende, e você vai ter que entrar na fila, bonitão. Porque aqui no PT a parada é diferente, e é exatamente sobre isso que eu vou falar com você agora, climão, hein? Nos bastidores da política do Brasil. Eu quero pedir pra você, é muito importante, dê o seu like, isso. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, se você ainda não se inscreveu no canal. Se você já é inscrito, dá uma verificadinha se o sininho está ativado, porque aqui tem vídeo novo todos os dias pra você. Vamos lá? Vamos à notícia de informação. A informação acaba de ser publicado, eu recebi pela Jovem Pan, mas é claro que outros veículos de imprensa também estão trazendo aí o vergonhoso, né? Papelão que o Randolfo Rodrigues está protagonizando nos bastidores da informação. Cresce no Partido dos Trabalhadores um movimento, ainda que, entre aspas, discreto, pra não virar um buchicho nas mídias sociais e também na imprensa, mas agora já era, já perceberam a movimentação, para enfraquecer a ideia de filiação do senador Randolfo Rodrigues na sigla do Barba, meu amigo. Na sigla de esquerda. Embora o amapaense seja aliado, né? De primeira linha, de primeira hora do governo do Barba, sua presença como parte no quadro de filiados do partido desagrada uma ala de líderes importantes daquela trupe, né? E que agora tem se posicionado estrategicamente para meio que desestimular Randolfo Rodrigues nesta intenção de se filiar ao governo petista. Esse grupo desfavorável à filiação é formado por líderes considerados mais técnicos dentro do PT. Sim, uma ala, entre aspas, intelectualizada que compreende que ele dá mais prejuízo do que, na verdade, favorece. Porque todo esse embate, essa forma aguerrida dele de ser muitas vezes extremamente entusiasmada de uma maneira que já chegaram a dizer que é até insana. A maneira com que ele defende o Barba no Congresso Nacional, se tiver que prejudicar, prejudique a rede, prejudique o partido dele, ele perde a cadeira dele, no partido dele, mas aqui, para nós, mais vai promover confusão e um peso contrário do que se tornar positivo. Pelo menos é assim que ele está sendo visto. Um problema, resumindo para você. Essa tal ala técnica, né, que observa com um certo olhar mais clínico e crítico do Randolfo Rodrigues, alegam que o senador tem uma identidade polêmica e que consideram que o parlamentar não aceitaria nenhum cargo, né, como de um líder, né, ou seja, ele ia querer chegar mandando, a gente colocasse ele para resolver algumas demandas do partido aqui, né, e ele que não entende como que funciona aqui, ia querer chegar mandando. Sabe aquele cara que chega atrasado e quer sentar na janelinha? Seria o Randolfo Rodrigues, né, entraria ou já se filiaria ao partido se sentindo parte da companheirada. Quer dividir o charuto cubano, esse é a grande verdade, os caras estão falando, opa, para entrar aqui não é assim não. E tem mais, hein? Vocês pensam que termina por aí? Não termina não, eu continuo contando para você. Olha só, você gostaria de portas abertas para você neste ano que está passando tão rápido, né? E até agora, veja bem, até agora você não fez nada para mudar isso. É por isso que eu quero convidar você a trabalhar comigo e ganhar entre 2 e 10 mil reais por mês. Que tal? Rodrigo, dá para ganhar mais? Na verdade, ganha menos? Então, tem um link aqui na descrição que se chama Meu Novo Trabalho, é isso mesmo. Meu Novo Trabalho, é um link que está aqui na descrição que vai direcionar você para uma página onde vai rolar uma explicação, é rápida. Vai rolar um videozinho mostrando para você na prática, inclusive com depoimentos de muitos brasileiros que tiveram a sua vida transformada, ó, depois de um clique. Uma ideia já pronta, concebida, que parece difícil, mas que na verdade não é. Por quê? Porque lamentavelmente hoje a cultura do brasileiro de compartilhar o que é bom, infelizmente, ela não é praticada. E nós estamos aqui, acredite, para compartilhar com você a oportunidade para você trabalhar de casa, no intervalo do seu trabalho, no intervalo da faculdade, não importa. Rodrigo, já sou aposentado, não tenho mais idade para isso. Para com isso, não deixa ninguém colocar isso na sua cabeça, não. Se você tem a vontade de ajudar os seus filhos, ajudar os seus netos, a aposentadoria está pouca? O link aqui na descrição. Se você está começando uma vida ou se você percebe que você não consegue, já tem uma vida, mas não consegue conquistar as coisas por conta da sensação de uma CLT, é o tal do emprego registrado, carteirinha assinada, que dá uma sensação de segurança, mas que não é bem assim. A CLT costuma colocar um teto na sua cabeça que te impede de crescer. Eu estou chamando você para começar algo novo. O link está aqui na descrição, o meu novo trabalho. Clica lá, você será levado a uma página onde vamos explicar para você a sua oportunidade, aquela que vai mudar a sua vida. Mas assista até o final, é muito importante, tá? Porque muitas pessoas não têm paciência de ouvir o que nós temos para falar e acabam perdendo esta grande oportunidade. Corre lá, link na descrição, não perca mais tempo. Eu quero ajudar você. É isso mesmo que você está enxergando aí na tela. Matéria publicada de forma exclusiva aqui no site da Pan e que traz a assinatura do jornalista Bruno Pinheiro, que identificou um baita de um burburinho nos bastidores da Petelândia. Ala do PT age nos bastidores para barrar a filiação do amapaense senador Randolfe Rodrigues no PT, meu amigo. Há quem diga que cresce um movimento aí nos bastidores para tentar impedir. Todos vocês sabem como que ele é. Ele é polêmico, ele é agitado, ele fala o que vem na cabeça, ele é o tipo do cara que se você estiver na fila de um supermercado, por exemplo, e ele, parece que ele não tem essa consciência de que ele deve responder ao povo brasileiro que o elegeu, que o colocou lá. Uma vez que você ganhou, meu filho, você, o meu imposto também paga teu salário. Você não recebe só do teu eleitor. Não é assim que funciona. Uma vez figura política, figura pública, você precisa compreender que você será cobrado. E como é que funciona com o Randolfe Rodrigues? Se estiver na fila do pão, meu amigo, está lá comprando pão no supermercado e tal, o Randolfe Rodrigues está lá e de repente você quer fazer uma crítica. Ele vai pegar o celular dele, ele vai filmar você, e a partir do momento que ele filmar você, ele vai passar para o assessor dele a imagem que ele fez sua e certamente ele vai entrar com um pedido para a Polícia Federal investigar quem é você, escafunchar a sua vida, não esquece, esse camarada, esse é diferenciado. E o próprio PT acha que o Randolfe Rodrigues é alguém meio complicado, né? É meio que um faísca, é um faísca num barril de pólvora. Esse é o grande detalhe. Tem uma área do PT que está dizendo o seguinte, não, não dá para aceitar esse cara aqui. Esse cara não vai aceitar nada mais nada menos do que querer ser líder aqui dentro. Ou seja, vai chegar depois e ainda vai querer sentar na janelinha. Ele é polêmico, ele é complicado, não dá. A oposição a Randolfe Rodrigues deixa a vaga do senador para ocupar um cargo no executivo. Também é rechaçada por aliados da base, pois neste caso o governo perderia um voto no Senado, já que um suplente dele é de direito. Ou seja, olha que complicação, né? Que batata quente que virou o Randolfe Rodrigues aí para o PT. É o seguinte, vamos trazer ele para o executivo? Dá algum cargo para ele, ministro de qualquer coisa? Ministro do Banzé! Ministro do Banzé! O homem que gosta de um Banzé! Não tem jeito, seria muito bom para a PT Lândia ter alguém ali para fazer o barulho. Ele que meio que atua como meio que no choque, na linha de frente ali, no confronto. Mas por que não seria legal? Porque o suplente do Randolfe Rodrigues é um cara de direita. Eles falaram, nós vamos perder um cara no Senado. Então, esquece essa ideia. Então, deixa ele vir para o PT. Complicado, complicado. Chega depois, vai querer chegar grandão. Não tem humildade. Sabe? Vai querer chegar aqui liderando. Vai falar pelo PT. E eu vou falar. E ali dentro, ali, o ego é grande demais para aceitar. Mais um mandão. Porque coroné já tem bastante ali. Randolfe Rodrigues é ex-deputado por dois mandatos eleitos. Por dois mandatos eleitos para o Senado Federal em 2010. E foi filiado, no passado, ao PT, ao PSOL, antes de ir para o Rede Sustentabilidade. Partido qual desfiliou no último dia 18. A saída teria sido motivo de insatisfação por parte do senador com uma suposta interferência da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Na decisão do Ibama em recusar a licença à Petrobras para exploração de petróleo na chamada Foz do Rio Amazonas. Que também abrange a região do estado do Amapá. Ao qual, estranhamente, o senador Randolfe Rodrigues é de lá. E está bravo. Bravo porque não deu certo a exploração de petróleo lá na Foz do Rio Amazonas. Ali na terra do Randolfe, né? E o homem está um perigo assim. Por que será, né? Não sei. Enfim, turma, é isso. A coisa está feia para o Randolfe. Saiu do Rede. Não terá vaga no Executivo. E também uma galera do PT está mobilizando para não recebê-lo por lá. O que será que ele vai fazer, hein? Veremos nos próximos capítulos desta novela chamada Brasil Político. Dê o seu like, comente, compartilhe. É muito importante. Nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais para você. Até já. E aí Tchau. 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 Tchau.